Opa pessoal, tranquilo com vocês? Tô trazendo mais um vídeo, e nessa partida em si, eu joguei com a classe ninja, uma classe que eu jogo bastante em sala personalizada, campeonato solo, enfim, eu jogava bastante com ele em partida solo e duo. Então eu resolvi testar essa classe aqui no X-Trainer, e o resultado foi esse, eu vou deixar que vocês mesmos vejam a partida. Espero que vocês gostem do vídeo, tamo junto, e é nóis! Tava vendo uns quadros na esquerda, foi base de radar ao centro, ou porto, mas foi base de radar. Cadê o nego ninguém, e o nois nenhum. Ah, o microfone tá em minha frente de novo. Ih, tem cara sim! Ah não, 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 não! Acertei o motorista Acertei o motorista Acertei mais? Embaixo, embaixo Eita, comigo! Socorro amigo, socorro! Cheguei! Eu só tô com pistola Ah, velho, eu trollei muito Eu tava tentando matar o guarda de pistola, velho Pô, mal, eu tava, eu tava falando com o patch dele Tô com um cara, não ficou muito bom ficou muito bom mesmo eu mostrei para o petras ele acabou porque tem cara tem cara tem cara eu tava montando por peças ele ficou falando que nós queria treta ele falou que nós tava querendo treta e deu risada ela ficou muito bom também não precisa nada pô entretenimento agora vai ter que farpar também né lá o cara fica a tarde inteira falando lá no grupo de quem se matar ia dançar é errado não dançaram uma vez no nosso dia e aí é rato em e aí o açougueiro tem só a ver e aí 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 que e aí e aí e aí e aí e aí e aí O inimigo está perto. Então, a caixa de voo está aqui. Pela o ataque para o drone. A o aer, a o aer. Baixa no aer, desce, baixa no aer. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. tá me ouvindo, tamo, tamo, tamo ouvindo, ó, é, tem quatro arandanina, quem que é? Tô de boa, tem inimigos com vocês, tem inimigos com vocês, dá pra dropar, ó, não dá pra, não dá pra, não dá pra, Peraí, é pra dropar? É? Pega o L, vou pegar o L, vou pegar o L, O L, é, L, Tô pegando, tô pegando, tô pegando, Ah, vou trofilar ele, não tem nada, Ah, os pais já foi, vambora, Atrás chance villains Engaktando o inimigo inimigo em... inimigo eliminado Pronto, perna Ótamo do Spike, ótamo do Spike Utilndo o uso promessa no avião Tudo navando, é que o o otero está doido, pua Outro link, outro link, outro link Passou reto. Peraí, adrenalina. Outro L aqui atrás, também. Ufa! Nossa! 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 Nossa, nossa, nossa. Linda demais. Botei, foi mal. Minha net tá muito ruim. Tá aqui uns 4 loot, vem, vem. Nossa, linda demais, Avati. Pega rapidinho pra gente ir no drop. Tranquilo. Outro L. Foi mal, né? Tem o Zou, tem o Zou aqui atrás. O Zou dos loot. Ah, Zou eu já tenho. Vamos lá no L? No L não, no drop. Finalmente o ZFHJ pegou, hein? Não é, né? Nunca pegue. Ó, tem ninguém no drop, velho. Vamos lá que... Tudo no... Ah, não. Em cima do telhado, lá do sanatório. Ai. Eu vou pegar 2 gentis. Eles tão em cima do telhado, cuidado. Tem o 10, tem o 10. Dropei 10 do Zou. Eu vou aí pegar a minha asma. Tem adrenalina, pega aí. Alguém tem uma bala de sniper aí? Tô com o 10 só. Eles tão ali em cima do sanatório, hein? Tão ali em cima. Tão aí daí. Tão aí daí. Tão aí. Meu Deus, o Edu já subiu. Meu Deus, o Edu já subiu. O Edu já subiu. Ai, tô hackeado. Eu não vi. Nossa, Edu. Ruxou muito sozinho, velho. Tô indo lá pra cima do bagulho. É que pra mim eu não tava hackeado. Eu não percebi isso. Tá, 2 já foi. 3. 4. Boa. Alguém consegue salvar ele? Ai, boa, boa. Oi, pai. A gente tem que voltar lá no luxo pra pegar as balas. Eu não peguei. Já peguei, já peguei. Tem bala aqui. Tô de boa. Eu tenho 500 equipamentos aqui. Eu tenho 500 equipamentos aqui. Eu tô com o de um tiro aqui. Eu tô com o de um tiro aqui. Eu também, eu também. Opa. NA, NA, 30, 30. L lá. 330. Tô dando um de colete de 3? Não, né? Vamos pegar aquele drop aqui. Ele não pegou colete de 3, né? Vamos, 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 outro drop. Peraí, que eu vou destruir no L. Destrói esse L. Eu vou pro batismo lá. Tem gente, aparece ali. Mas tô acertando. Tô acertando. Tô acertando também. Pegado. Não, Edu, sai daí. Tá só. Vem cá, vem cá, Edu. Vem cá, vem cá. Eles já subiram de arco. Eles já subiram de arco. Eles tão com medo, pô. Dava pra ter matado. É o colete aqui, o VAD. Pegar ele. Você vai fazer o que? Pegar o colete. Pegar o colete. Pegar o colete. Pegar aí. Lembrando, tem cara lá Enemies spotted Não é do, não é do, tem gente Não é do, tem gente Eu to vendo velho, mano de NA Pera ai, vou ter que sair Eu to um pouco, bem meado aqui Cuidado ai, ai pega NA Hum, morri Relaxa, relaxa, me curei Tem que contornar esse cara Vocês conseguem vir comigo contornar eles? Não Sim, apertar Vem, vem, que ai quando vocês tiverem perto eu volto Ta vendo aonde, Spy? 89, lava a metade Ta, to vendo também Ah, fugiram To lagado, minhas balas não ta pegando Ta atrás de uma pedra Olha lá Não, saiu agora de safe Quer pegar safe não? Ta muito longe A gente pega a montanha Agora sim, eu vejo que eu vejo que eu vejo Quero que eu vejo Eu vejo 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 que eu vejo que eu vejo Eu vejo que eu vejo que eu vejo Eu vejo que eu vejo Eu vejo que eu vejo Então, mas eu vejo Da frente ou daquilo? Lá do meio Tá brigando Ó, eu to vendo explosão Eu to vendo explosão Lá no 230 Então, vamos aqui ó A gente travar um aéreo aqui Que arredou já Dá pra gente dropar nele Chega É Ele aqui vem cá Eu bato aqui Ó, tem cara de skate Cara de skate Vamo lá com o Vatsug, gente Vatsug, gente Puxar aéreo Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Eu confundi Eu pensei que saia com ele lá Eu pensei que era a montanha Eu pensei que você ia pegar aquela montanha ali Eu pensei que você ia pegar aquela montanha ali Caralho e porra Caralho e porra Tinha gente ali ó Naquela lá Vem, dá pra pegar ali o mercado não Ah não Aqui é melhor Tá, tá Por que você quer que ele tava Pro outro lado acerto? Ó, pegaram o drop Pegaram o drop na água Pegaram Pegaram? Vambora Pegaram Agora ele ia ficar na água Tá na água, tá na água, viu? Sai da praia Sai da praia, sai da praia Sai da praia Sai da praia Sai da metralha Sai da metralha Matei, matei Tem outro no drop Tem outro no drop Tem outro no drop Tem outro no drop Na praia também a gente brigando Pô Eu vou pegar minha... NA aqui Nossa velho Não, 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 vai não Tem bom, tem bom Ah, tem N GG Ó, volta ali Que que tem o Vatsug? Cuidando de novo naquele cara lá Do... Do 42 Do 42 Ó lá, ó lá Dei dano, dei dano no cara Que tá ali Batei Alguém tá cuidando das costas aí Cuida aí, Vatsug Eu tô, eu tô Ó lá, ó lá, ó lá No barco, no barco Ó, tão dropando em cima aí também No lado esquerdo Opa, droparam na gente, droparam na gente Não, não, quero não Não, não Voltei, voltei pra cá Voltei, voltei pra cá Olha lá, lá embaixo Lá embaixo, lá embaixo Lá embaixo Tô vendo Obrigado Dá munição, munição Espera aqui Sniper, pega aqui Pega aqui Não dropou Dropei, dropei É só tu achar aí que eu tô com medo Aham Pô, matei o cara ali Nem sei como Segura aí Vou dar a ganhar aí Espera aqui Aqui, tá aqui a munição Tá aqui a munição Ah, eu peguei, eu peguei Olha lá Foi todo mundo? Sim, agiliza aí Eu já puxei o aéreo pra gente fazer Tá 40 segundos ainda Não tô pra cá agora Não, não Tô sem a drone, tô sem a drone Também tô Também tô Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho Dropei, eu dropei Ah, eu tô vagado Minha salta, eu nem pego Eu dropei 3 aí Viu, cês Que eu já tenho na vida Mas se for reserva Ó, tô vendo o cara lá na torre Lá na torre Lá na torre Vamos, vamos, puxar o aéreo Espera aí Tô vendo o cara voar Tô vendo 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 É, eu tô caindo na casa, tô caindo na casa. Liguei aqui? Mas aqui vai tá safe, eu acho. Droparo, droparo, droparo. Ah, velho, eu tô muito lagado. Não dá pra ajudar aqui. Mesmo a médica caiu agora. O cara caiu aqui em mim também. Ah, caiu na terra. Eu puxo o Edu, eu puxo. Usando o kit de ajuda de primeira vez agora. Usando o General de ajuda de primeira vez agora. Olha, os caras lá embaixo, lá embaixo, velho. Não, achei. Ó, tem corte, 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 corte. Do morro, corte do morro. Do morro, onde é? Verdade, verdade. Dei tiro, dei tiro. Matei. Granada. O ano não dá pra chão um pouco. Finaliza, finaliza. Pode finalizar. Peraí que eu tô dando tiro nos caras lá. Ah, mano, não dá pra trocar. Acabou, não matei o cara. Tá deitado ali em cima. Vai embora, vai embora. Mata o cara. Comigo, comigo. Vou iniciar uma aldeia aqui rapidão. O cara ali em cima também. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Boa. Tô contigo. Deidando DNA? Peguei o outro, mas eu derrubo ele pra um. Tá tranquilo. Na verdade não. E lá na água, lá na água. É na água? Nossa, deitando pra caramba. Boa, GG. Boa. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal